olá caros amigos sejam bem vindos ao canal terra plana evidências aqui olha tudo tranquilo meus amigos confira sua inscrição se você ainda não for inscrito inscreva-se e seja muito bem vindo também neste vídeo quero apresentar para vocês uma curiosidade que tem a ver com a antártida e com a austrália né então vamos aqui dar uma olhada aonde fica aqui a austrália né então a antártida ela fica aqui ao sul fica a antártida né então a gente sabe aí que a antártida é a grande borda do mundo né que faz aí a contenção de todos os oceanos austrais né tanto o íntimo como o pacífico sul e atlântico sul então por exemplo se os militares australianos e cientistas da austrália e quiserem acessar a sua base australiana antártica de monsan o que eles precisam ou de avião ou de um navio quebra-gelo né vamos dar uma olhada aqui então no mais novo navio quebra-gelo australiano que foi entregue em abril aí para eles então está aqui um videozinho do navio então é um navio aí de última geração né a nave imponente mesmo né a que faz aí né a o abastecimento da base australiana na antártida é a base de monsan eu achei uma matéria sobre esse navio que eu achei muito interessante meus amigos eu quero compartilhar aí com vocês aí diz aqui o navio será construído pela demand shipyards group e fará parte integrante da divisão antártica australiana aí os próximos anos anos né o navio desse aí dura tranquilamente 30 a 40 anos em atividade então aqui fala né que após estar pronto no estaleiro de demen em galat o navio será seguirá para a holanda e daí sim será entregue para o governo australiano no caso já foi entregue né no mês de abril do deste ano né meus amigos então o que que a gente sempre fala né que a antártida na verdade é a grande borda do mundo né olha só isso aqui a antártida definitivamente é a grande borda do mundo tá militares eles jamais se arriscariam em cima de um iceberg tá isso aqui não é um iceberg isso aqui é a grande borda do mundo ou a grande borda do gelo eterno criado pelo criador para fazer a contenção dos oceanos austrais certo e circunda aí todos os 360 graus do plano terrestre né Qual é a menor a melhor forma meus amigos de você esconder a verdade é você mostrar a verdade essa é a tática aí dos senhores do mundo a melhor forma de você esconder a verdade é você mostrando a verdade e olha que interessante a uma imagem aqui que este site defesa aérea e naval criou para se referir a antártida que fica ao sul da na Austrália a grande borda do mundo e aqui está o navio anuína mesmo navio lá e aqui eles tem fase de acabamento ó tá aqui vai mais um guindaste na frente que é para eles fazer né aí o deslocamento né colocar aí o pessoal em cima da grande borda do mundo só depois eles vão ter acesso aí a sua base australiana de Monsanto certo pessoal apenas uma curiosidade e mostrar que a melhor forma de você esconder a verdade é mostrar a verdade então os militares aí mostrando né responsáveis por essa página aí na defesa aérea e naval mostrando aí ó a grande borda do mundo que fica ao sul da Austrália e apenas uma curiosidade certo meus amigos então estamos juntos e até o próximo vídeo valeu